Fala minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha eu aqui doideira, hein? Vamos agora fazer uma questão, minha rapazinha, do Enem 2013, que é 2003 em inglês, se você não sabe, tá? Que falava sobre características, classificações dos carbonos nas cadeias carbônicas. Oi, hein, canal, cabral, eu tenho maior dúvida nesse negócio, né, carbono primeiro, secundário. Que que tá de chato, meu canal, né, cabral? Para de bobeira! Rapazinha linda e maravilhosa, fica até o final desse vídeo, que eu prometo que você vai aprender essa química do Enem com muita alegria, suave! Vamos, minha galerinha linda, vamos jogar, vem que vem. As moléculas de nanopultiens lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, já não tá dando muito certo. Mas vamos lá, galera, ele fala assim, ó, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura, ele me deu aqui, ó, o nanokide, beleza, galera? Aí tá aquele aqui, ó, tá aquele aqui. Aí ele falava assim, ó, em que parte do corpo do nanokide existe carbono quaternário? Cabral, eu não lembro disso, eu não lembro. Então vamos lá, pra você lembrar, deixa o seu like primeiro, que aí a química, ela começa a te lembrar, começa a vir na tua mente quando você deixa o seu like, suave! Agora, em segundo lugar, rapazinha, não esqueça. Carbono primário é aquele carbono que está ligado diretamente a um ou a nenhum carbono. O secundário é aquele que tá ligado a um, a outro carbono, tá ligado? O terceiro tá ligado diretamente a três, ó, a um, a dois, a três. E o quaternário, então, vai estar ligado diretamente a quatro carbonos. Vai ter um pro lado, um pro outro, um pra cima e um pra baixo. Suave, galera! Então, peraí, Cabral, eu quero o carbono quaternário, né? É! E aí, se você observar, minha rapaz, ó, esse carbono quaternário, ele tá aqui, ó. Sabe por que ele tá aqui, rapaz, ó? Sabe por quê? Esse carbono, ele tá ligado diretamente, ó, a esse carboninho aqui, ó, a esse outro, tá vendo, ó? A esse outro, olha que doideira. E a esse outro aqui, ó, beleza? Então, esse carboninho, minha rapazinha, ele está ligado diretamente, olha aqui, ó, a um, a dois, a três, a quatro outros carboninhos, tá vendo? E é por esse motivo, galera, que esse carbono, ele é um carbono, então, quaternário. Suave? Suave? Então, não tenho a menor dúvida, minha rapazinha, a menor dúvida, que o carbono quaternário se encontra nas mãos do Nano Kid. Suave, galera? E é por esse motivo, então, que o gabarito é letra A de love, que é amor em inglês, o que o cabralzinho sente por vocês, hein? E aí, minha rapazinha, entendeu tudão? Então, se você entendeu, cara, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, é nóis, valeu, rapaze! E aí, minha rapazinha, você sabe?